Andressa Urás compartilhou um vídeo em seu canal no YouTube nesta quarta-feira sobre sua decisão em relação ao OnlyFans Plataforma de Conteúdo Adulto. A influenciadora decidiu abandonar a produção de conteúdo para o OnlyFans após voltar para a Igreja Evangélica. Ela pareceu bastante emotiva ao falar sobre a decisão e chorou ao compartilhar que seu perfil no OnlyFans não existe mais. Andressa aproveitou o vídeo para agradecer o apoio que vem recebendo de fãs e seguidores. Segundo Andressa, a plataforma era uma forma que ela tinha de ganhar um dinheiro fácil. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe sua opinião nos comentários. Oi, gente, tudo bem? Agora são três horas da manhã. Deus tem falado muito comigo, colocando muito temor no meu coração. Arrependimento. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês porque o vlog é diário. Eu acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Eu... Eu tomei essa decisão porque Deus tem me incomodado. Deus tem me incomodado em muitas coisas. E eu sei que se eu morrer eu não vou levar nada. Eu... Estou... Recomeçando com Deus. Então, eu sei quem é de Deus. Eu peço que ore por mim. Ore-me e coloque em suas orações para que eu consiga vencer a mim mesma, vencer a minha carne, vencer o meu eu. vencer os momentos difíceis, vencer todas as tribulações que tenho passado. E eu queria compartilhar com vocês. Obrigada por estarem aqui comigo no YouTube. Muito obrigada porque eu sei que tem pessoas que realmente torcem por mim, pessoas com coração lindo, pessoas de Deus, pessoas que mesmo eu sendo doidinha nunca me abandonaram. Eu sei que tem pessoas que estão realmente firmes aqui comigo. Então, eu queria compartilhar esse momento porque é abrir mão de um dinheiro que é bem simbólico, né? Bem... Bem... digamos rápido, fácil. E... pra alma traz dores. Traz culpa, traz acusação, traz peso. E uma vez que você conhece a palavra, meu Deus, você viver fora da vontade de Deus é torturante. Eu me sinto como um peixinho morrendo fora do aquário. é assim que eu me sinto. O que movia a minha alma era o sonho de ser missionário. Quando eu quase morri em 2014, eu falei pra Deus que eu iria falar que Ele é vivo aos quatro cantos do mundo. e eu me sinto como se eu tivesse falhado na missão, sabe? Me sinto como se eu tivesse falhado. Mas eu estou recomeçando. Recomeçando com Deus, recomeçando com... com as coisas de Deus. porque é o meu oxigênio, não adianta. A palavra de Deus é o meu oxigênio. É como se eu não... é como se eu não pudesse fazer outra coisa a não ser falar de Deus nas coisas de Deus. Eu não sei explicar. Mas é muito forte. Eu respiro. Eu preciso da palavra de Deus. é muito forte. É muito forte. Vocês não têm noção. Não sei se alguém é assim também. Mas... eu sinto a necessidade da palavra de Deus. Eu sinto a necessidade do Espírito Santo. Eu sinto. Eu preciso. Eu preciso ser cheia do Espírito Santo, sabe? Se não, é como se eu estivesse morrendo aos poucos. me matando aos poucos. É assim que eu me sinto. Eu preciso mais do que tudo do Espírito Santo. Mais do que tudo. Mais do que o ar que eu respiro. Eu preciso dele dentro de mim. Preciso ser cheia dele. Se não, eu não vivo. Se não, eu desfaleço. os meus ossos os meus ossos enfraquecem. É assim que eu me sinto. Agora, se eu tô cheia de Deus, se eu tô cheia da palavra, meu Deus, eu transbordo vida, eu transbordo alegria, porque eu sei que é a minha missão. Eu sei que é a minha missão. Então, eu peço pra você que é de Deus, me coloque nas tuas orações pra que eu consiga me reerguer, me levantar na fé. Tá bom? Muito obrigada. E é isso. É isso. E é isso.